Olá a todos, aqui é o William Svintage, vou fazer um vídeo aqui de teste desse equipamento, que é um DVD da Sony, DVPS-R320, tem USB, toca CD, DVD, ele é uma versão básica, tem saídas coaxial para áudio e a saída de vídeo convencional, final de série número 0161, modelo 320, ok? Então vamos usar aqui nesse teste, vamos abrir aqui o compartimento, então, vamos usar um CD-R, ele carregando, vou colocar a informação display, esqueci de colocar o display antes, para mostrar aqui quando ele carrega, vamos dar play aqui, os avanços, vamos dar um stop, play, estão os 3 botões funcionando, vou mostrar aqui a pouco o power, next, próximo, 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 super rápido, ok? Pause, play, play, ele tá indo bem, tá? O equipamento tá bem novinho, então, CD-R, ok, DVD-R agora, daqui a pouco vamos fazer o teste dele no modo do USB, DVD-R, DVD-R aqui, para tirar a memória do vídeo, tá frio hoje, tirar aqui o display, pronto, o display é legal porque se você quiser fazer algum controle de capítulo, para tirar o tempo e tudo mais, né? Vamos tirar por enquanto, vamos avançar, opa, dá ok, agora sim, eu não tinha colocado em tocar todas, né? Próximo, capítulo 2, capítulo 3, vamos avançar lá para vocês, super rápido a leitura, o áudio, testar os canais de áudio, então aqui, canal R, canal L, maravilha, os dois canais, deixa eu só encaixar aqui, tirar ele, então, canal esquerdo e direito joia, DVD-OK, CD-OK, lembrando que esses daqui que eu tô testando é o CD-R e DVD-R, quer dizer que as versões, deixa eu fechar aqui, a versão original, que é o CD e o DVD, vão funcionar OK, para carregar o pendrive agora, vamos colocar aqui na, deixa eu ver aqui ó, display, disco ali, clica para a direita, então, mais uma vez, display, vai andar à direita, tá no formato disco, vou para o formato USB, vai pedir para colocar, não tem nada, tá, então, vou colocar agora aqui um, tá ali agora, acessando, carregando, pronto, dou OK no root, já pus para tocar, tá aqui no USB, tá vendo, USB, vamos adiantar aqui para a próxima, next, next, ou eu posso usar o jogging aqui ó, descer e ir direto lá para Love&Serve, por exemplo, voltar direto para o better, e dar OK, tranquilo, então vou dar um stop aqui, stop, vou tirar o disco, é isso aí, aparelho, bem bonitinho, revisado, limpinho, parte limpa de contatos aqui, botões trocados, que eu troco esses botõezinhos, os switches internos, é muito comum eles ficarem cansados com o tempo, e dá problema, então eu já troco por revisão, tá aí, mecanismo lubrificado, correia trocada, ok, então é uma revisão completa, essa é a diferença de comprar equipamento meu, você sabe que a correia que vai, foi trocada, você sabe que o mecanismo foi, limpo e engraxado corretamente, você sabe que a unidade óptica foi limpa, você sabe que os botões foram trocados, isso faz diferença na compra, beleza? dá um joinha, indica esse vídeo para outros colegas, que de repente você, que gostem, que apreciam do trabalho, e estamos aí.